E fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Hulk, trazendo mais um vídeo para o canal, e hoje vou trazer uma curiosidade muito bacana para vocês aqui, que é inclusive uma coisa muito importante que vocês devem fazer dentro do Outer Plane, e que se você não olhar com uma certa curiosidade dentro do jogo, algumas coisas acabam passando batidas. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é apenas que se inscrevam no canal, me ajudem a atingir a meta de 10k aqui no YouTube, ficarei muito agradecido, deixe seu like e ative o sininho para continuamente receber mais notificações sobre futuros vídeos no canal, e a todos os membros do canal, muito obrigado por estarem continuamente me apoiando, e se você quiser também por apenas 1,99, considere aí tornar seu membrinho. Bom, o vídeo de hoje vai ser falando da Trust Level, ou seja, do sistema de afinidades. Por que o sistema de afinidades é tão importante dentro do jogo? Basicamente, se você vir aqui na parte da Trust Level, você vê que a gente tem algumas afeições, das quais a gente pode estar utilizando com base no nível de afinidade com nossos bonecos, bem como também as vozes que são gradualmente liberadas com base no nível, sendo o máximo 10, beleza? Aqui, se você clicar na parte do íconezinho de exclamação, você pode ver que a gente tem uma arma exclusiva, que é do slot exclusivo, que a gente só pega única e exclusivamente aqui. Então, é um equipamento que você não pode alterar, porque é basicamente associado, vinculado ao personagem, exatamente como no Epic Seven também é, aqueles equipamentos que só podem ser utilizados para o personagem em questão. Bom, basicamente, do nível 1 a gente vai liberar algumas vozes e afeições, nível 2 vamos liberar mais algumas vozes e afeições e ganhar aqui alguns itenzinhos do nível 3, 4, 5, 6, 7 e a partir do 8 começa a ficar bacana. Pegamos um livro de skill manual, então só um livrinho vermelho e muito raro, é importante ter. A gente pega algumas pieces para dar um adiantamento no Grove da herói, então basicamente para fazer o despertar transcendente. E o armamento exclusivo, qual é a nuância desse armamento exclusivo? Cada armamento tem uma passiva única. No caso, como eu falei, a Rona é uma personagem que bate equiparável à quantidade de vida que ela tem sobre o inimigo. Em outras palavras, aqui ela vai ganhar uma passiva única, onde quanto menos vida ela tiver, maior vai ser a rotação de barra dela. Então, assim, é muito bacana se você parar para pensar que ela é uma personagem que é bem lenta, justamente porque você não vai dar nada de velocidade para ela. Quanto mais vida ela tiver e mais vida ela for perdendo, mais rápida ela vai ficar na barra. Isso torna a personagem um pouco mais funcionar do que atualmente ela é, embora ela não seja como foco causar dano, mas quanto mais vida ela tiver, simplesmente você vai conseguir tirar bom proveito disso aí, aumentando a sua velocidade base e rotacionando umas 3 vezes mais rápido que até alguns bonecos do seu próprio time. E por que eu falo que isso é importante? Porque vamos comparar aqui a Noazinha, que é uma das personagens mais fortes do jogo atualmente, a arma exclusiva dela. Quando a Noa usa o Noa Kaser X, o dano que ela passa a causar também é inversamente proporcional à quantidade de números acertados pela habilidade dela. Em outras palavras, ela causa dano baseado na vitalidade do inimigo. Ela causa dano, agora não só com base na vitalidade, como também na quantidade de inimigos acertos sobre cada um deles também. Então, pensa comigo, o quão roubado seria ter isso, fora um conjunto devidamente aprimorado aí para causar bastante dano. Então, como que você sobe o Thrust Level dos seus personagens? Lembra que eu falei no vídeo lá de o Panabase, por que eu falei da importância da expedição na parte do Black Market? Justamente porque a gente ganha muito desses negocinhos aqui. Cada personagem pode utilizar algum que eles gostam mais, dando maiores quantidades de afinidade, como também podemos utilizar de outros bonecos, mas o que seria bem menos funcional, a menos que você for puxar no personagem do EPS, que no caso da Noa, eu recomendo que vocês façam. E aí você pode ver também outros personagens que cada um deles tem uma nuância com base nas suas características. Você sabe que a Valentine, por exemplo, ela sempre está lançando aquela moedinha dela. Então, a moedinha que você pega aqui com o desejo da coroa, entra como um meio de afinidade da personagem. E isso é bacana, você vai subindo os níveis aqui, pegando as armas exclusivas e tirando bastante proveito da 100% da efetividade da personagem, que só vai ter quando você pegar a arma exclusiva dela e tiver os despertarem transcendentes da personagem também, eventualmente falando. E já de quebra, vamos dar uma dica bacana para vocês, que é em relação aqui aos achievements, o guide list. Basicamente, aqui quando a gente chega na parte do estágio 4, o jogo automaticamente pede para que você tenha uma Thrust Level 3 para Arona. E aí você consegue completar esse capítulo e completar consecutivamente os demais. E como eu falei para você, tem algumas coisas que são mais interessantes para que você pegue para as personagens. No caso, ela gosta da bolsa de sapinho, ela gosta desses frutinhos e gosta dessas girassóis. Girassóis? Não, não. É uma... Ah, eu esqueci o nome. É uma tulipa? Eu acho que é uma tulipa. Enfim, você pode ver que ela ganha um valor moderado aqui no que tende a afinidade. E com isso, eu consigo subir rapidamente o nível de afinidade. Então, eu sempre começo utilizando sempre os menos... de menos qualidade, né? E o que sobrar aqui, de qualidades raras, eu vou fazendo o melhor proveito. Consegui economizar aqui, mandei basicamente ela aqui para o nível 3, dando esses presentes para ela. A Thrust Level da personagem vai subir. Vou liberar algumas coisas, vou pegar algumas recompensas também. Então, posso vir aqui, por exemplo, acho que já é automaticamente engivado para a gente. Aqui apareceu a Thrust Level Increase de 1 ao nível 3. Já pegamos as recompensas automaticamente. Liberamos novas fases para personagens. Então, a gente consegue ver aqui a personagem feliz, a personagem nervosa, olhos fechados. Isso ficou bem legal, tá? E, eventualmente, continuar até pegar a arma exclusiva da personagem. Com isso, completamos essa missão aqui. E aí, basicamente, as demais missões serão eventualmente concluídas. Porque é só uma ou duas coisinhas assim que é meio que de obrigatoriedade por conta do jogo. Então, fica bem, bem de boinha, bem de boinha. Basicamente, tudo concluído aqui desde que você já chegou no nível 10 e sem caô, né, galera? Bom, outra coisa importante sobre a parte do que eu falei da base. Lembrem que eu falei para vocês da parte do Black Market. Eu vou reforçar novamente. A razão pela qual eu primorei primeiro o Black Market, né? Em vez de eu vir direto para o Black Smith. Porque o Black Smith é o conteúdo late game, assim como eu falei para vocês, né? E já que eu consigo adiantar com esse pauzinho aqui, ó, do Black Market 2F, aprimorando a árvore de talentos lá da parte da Manage Facilities, né? Aqui eu consigo liberar o 3F, né? Ganhando ainda mais quantidades de recursos desses aí que eu utilizei agora para dar de presente para os personagens. Assim, mandando logo para o nível 10 e pegando as armas exclusivas dos personagens que eu respectivamente irei utilizar. E fica aí essa dica para você. Não deixem de fazer isso, pois é muito importante. Pois esse aí é realmente o material base que vai fazer você tirar 100% da efetividade que o boneco pode propor para você. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto, mas eu deduzo que vai ser de grande valia para vocês ao longo do percorrer do D&M Army do jogo de vocês. Beleza? Forte abraço a todos que acompanharam até aqui. Peço somente que se inscreva, por favor, no canal. Ativem o sininho e deixem o like, que ajuda muito aqui na plataforma e na divulgação. E é isso. Forte abraço e fiquem bem! Tchau, tchau!